Eu ouvi o irmão dizer, achei muito interessante, apesar de na hora ter sido contra, internamente. Nenhum homem na terra está preparado para a posição que Deus coloca. Eu achei estranho. Depois ele embaixo explica, se estivéssemos preparados, nós não oraríamos, não leríamos a Bíblia, não jejuaríamos, não iríamos para o canto para Deus falar com a gente, não choraríamos escondidos. Mas Deus é maravilhoso, que na vida dos líderes e de todos nós, está sempre dizendo as mesmas palavras ditas a Paulo. A minha graça te basta.